Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Lua Freitas, eu sou o Jair Rodrigo Meirelles Você que é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e só as dúvidas deixa nos comentários Pessoal, não se esqueçam, logo abaixo tem um botãozinho aí de opção seja membro, dá uma forcinha pra nós aí, beleza? Valeu! E detalhe aí, se inscreve no nosso canal pessoal, antes de assistir o vídeo já se inscreve aí e deixa o joinha, tá bom? Isso, pra não perder nenhum conteúdo Exatamente Beleza? Valeu, bora pro vídeo Olá pessoal, dando continuidade ao vídeo, o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês aí como trocar o cabo do acelerador dessa roçadeira Modelo Steel, com a FS460C, carburador emitronic Aqui na minha região é raro esse equipamento assim, são muito pouca gente que tem esse modelo aqui Até no entanto tem oficinas que não pegam pra manutenção, eu não falo autorizada, mas sim outras oficinas em gerais aí Devido a alguns componentes delas aí, que é um pouco complicado na manutenção Vamos supor, você que tem oficina, de repente pegou um equipamento desse pra manutenção Que deu problema no cabo do acelerador e precisa trocar Esse é um vídeo que vai acabar te ajudando aí, a como fazer a troca do carburador Então eu vou ensinar vocês passo a passo de como tirar o cabo do acelerador E colocar um novo aí, novamente Beleza? Vamos lá, acompanha comigo aí que eu vou passo a passo aí pra vocês aí Vamos lá Tô com o cabo do acelerador aqui, ó, novo Dela aqui Eu peço pra vocês aí que tomem muito cuidado na hora de tirar o velho e colocar o novo Se possível, acompanhar o conforme tá o cabo antigo ali Você colocar o novo conforme tava o antigo ali também Tomar cuidado com detalhes ali, colocar um fio mal posicionado Acabar mordendo o fio, rompendo ele aí Beleza? Vamos passo a passo então Primeiro de tudo Eu vou ter que tirar essa capa aqui de cima A gente vai começar pelo motor aqui primeiro Então a gente vai ter que tirar essa capa aqui de cima, essa capa lateral aqui Então vamos lá, vamos primeiro tirar essa capa de cima aqui e essa lateral Vou pegar aqui minha parafusadeira um pouco mais rápido Eu tenho aqui torque Medida 27 Eu venho aqui, é o único modelo que tem aqui, ó Um parafuso Aqui Para me tirar essa capa, gente Toma cuidado com ficar com a chave fazendo alavanca aqui Fica forçando Porque isso aqui, ó Tem que colocar a mão aqui e arrastar para lá Por isso que ele tem esse vãozinho aqui, ó Que você arrasta para ele Para lá, ó Pode ver aqui, ó Tem essas presilinhas aqui Tem que tomar muito cuidado É que aqui tava fácil pra tirar Tem algumas que realmente tá um pouquinho duro ali Junta um pouquinho de sujeira, dá um pouco de trabalho Mas tomar muito cuidado com ficar forçando com a chave Vamos lá, tirei isso aqui O cabo, você pode ver, ó Ele começa a soltar E agora a gente vem para tirar essa capa de cima O cabo de cima Eu tenho esse parafuso lateral Vice-versa, né Vice-versa, né Desculpa É dos dois lados aqui Eu tenho que tirar, vamos lá Vamos desse lado aqui E mais dois aqui Que é colocado junto com a tampa Beleza, dois parafusos E agora Eu tiro essa capa aqui de cima A cobertura dela aqui Então primeiro de tudo Antes de trocar o do punho Vamos trocar o daqui Primeiro Gente, acompanha Acompanha o desenho Acompanha como tá posto o fio aqui O desenho, o formato Como tá encaixado o cabo Tudo certinho Porque a gente fala assim Uma dica aí pra vocês Quando Se é a primeira vez que tá pegando esse equipamento Ou algo parecido O que que eu sou acostumado a fazer Quando eu tenho dúvida Eu venho, eu bato uma foto antes Ali E depois de eu colocar Eu bato outra foto ali Pra mim comparar Ver se a gente tem algo diferente ali Pra gente A gente fala assim Às vezes A gente vai no embalo No impulso aqui E não percebe que vai montado errado Beleza? Vamos lá então Primeiro de tudo Eu tenho que desconectar esse cabo do acelerador aqui Ele tem um suportinho ali Então eu tiro ele daqui Já saiu Vamos lá Só desconectei ele Puxo Ele é enganchado Enganchado aqui embaixo Vindo aqui Ele é enganchado aqui embaixo Então eu Puxei ele aqui Puxei Os fios Pode ver que eles começam a soltar Do guia aqui Aí sim Olha Começa a soltar do guia aqui Aí você vem aonde? Agora no cabo do acelerador Como você já afrouxou ele aqui Como você já afrouxou ele aqui Você vem e movimenta ele Ele tem um vãozinho Onde ele passa aqui Ele tem um vãozinho ali Ele tem um cabo de freio de bicicleta Vem aqui Tem um detalhinho aqui certinho Tirei aqui Beleza Os fios gente O que a gente é acostumado a fazer Conforme eu vou tirando Eu já vou colocando um novo Esse é o lado correto Da parte do motor Vou posicionar ele certinho aqui Esse é da parte do motor Isso aqui Essa chapinha aqui Ela é parafusada Aqui embaixo Ela é parafusada Então tem que tirar esse parafuso E esse parafuso Que liga o cabinho azul Então vamos lá Tirar aqui Primeiro Esse parafuso Que eu vou tirar Esse cabinho azul aqui É uma torque 20 Vamos lá Torque 20 Esse é o primeiro fio Que é o da bobina Esse é o fiozinho azul Aqui Tirei Agora para eu tirar Esse fio preto Que é a chapinha ali Uma torque 27 Gente Toma muito cuidado A gente tirar fio Colocar fio Para não romper ele Vamos lá Como vocês podem ver É a chapinha Dessa pecinha preta Vamos ver se vocês vão conseguir Ver por cima aqui A chapinha preta Ela está por baixo Da outra chapinha Então a gente coloca Conforme Está o desenho Já coloquei Quer dizer Já retirei Agora eu venho Com o cabo Gente não tem problema Estica ele aqui primeiro Vamos lá Chapinha Por baixo Por baixo da outra Novamente Já põe na guia Aqui Para não sair fora Vem com o parafuso Coloca novamente Coloquei Vem com o cabinho azul De novo Coloca na guia Certinho Da bobina Da bobina Para o parafuso Coloca aqui Uma torque 20 Tem muito cuidado Isso aqui é plástico Apertar demais Está bom Espanando ali Achando a guia Certinho Primeiro passo Já colocado Vem Cabinho do acelerador Posso esticar ele aqui Um pouquinho Ou posso colocar ele aqui Mesmo Ele tem a guia Tem um vãozinho ali Vamos conseguir mostrar Para vocês Ela tem um vãozinho ali Beleza Encaixa o cabo ali Cabo na guia Aqui também Esse fio que está sobrando Gente Você vai ter que puxar Aqui na ponta Está vendo aqui Na ponta Você vai ter que puxar Ele aqui atrás Você puxa ele Para ele ficar certinho Puxa A guia Ela entra aqui embaixo Puxa a mão um pouquinho Vou colocar aqui Para vocês Verem aqui Um pouquinho chatinho Beleza Aqui Já foi Um passo Concluído Aqui O que eu recomendo A vocês Fazer Para não No caso Você está mexendo Aqui no punho Não acabar saindo Aqui Vocês veem Coloca a capa De novo Aqui Encaixa a capa Tudo certinho Porque ela segura O cabo Se caso você puxar Sem querer Aqui Ela não vai soltar Lá Então vem Já aproveito Deixa eu só colocar Um parafuso aqui Só para não Só para não 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 acabar saindo O cabinho Aqui Solto esse agora Do punho Aqui eu tenho Uma torque 27 Que eu tenho que tirar Aqui também Uma torque 27 E os outros Três parafusos Aqui E os outros Três parafusos São torque 20 Primeiro a gente Tira do tubo Puxa o cabo Agora sim Deixa eu pôr a máquina Certa aqui Um torque 20 Gente Na verdade O intuito desse vídeo É para assinar Quem realmente Tem a dúvida De trocar Ou algum receio De mexer Nesse cabo de acelerador Referente a essa máquina Porque eu sei Que é raro A gente fazer manutenção Nesse equipamento Assim Não são todos Que tem esse equipamento Então Acaba surgindo Algumas dúvidas Então a gente Acaba elaborando Esse vídeo Aqui Eu sei que não são muitos Que É o vídeo de interesse Mas é mais Para um aprendizado Agregar conhecimento Em caso de dúvida Surgir esse equipamento Então Como vocês podem ver Tem toda essa ligação Desde o cabo Aqui encaixado Ali na guia Ele ligado Aqui também Aqui no Onde que faz a função Acelerar ele Tem a molinha de pressão Tem o fio que passa Tudo ali por baixo Então gente Na dúvida O que eu recomendo Vocês fazer Na dúvida Bate uma foto antes Na dúvida Porque Acaba acontecendo No impulso Aqui a gente Acaba fazendo Alguma coisa errada Então na dúvida Bate uma fotinha antes Tira uma peça Bate outra foto Para não ter Para não ter segredo Então vamos lá Então Primeiro de tudo Tira essa parte aqui De onde ele acelera Está vendo Tira essa parte Tira essa mola Aquela é Ó Ela é enroscada ali Então eu tiro ela fora Tiro Função acelerador Ó Já desengato ele aqui Pode ver que ele encaixa Aqui ó Beleza Parte do cabo O cabo do acelerador Nós já tirou Essa pecinha Aqui Não tem tanto problema Tirar ela Mas eu já recomendo tirar Porque na hora de estar mexendo Isso aqui pula Sem querer Beleza E bate a mão Que ele pula fora A molinha Ela acaba espirrando Para achar a outra Dá trabalho Então vamos lá Vou tirar ela aqui também Que ela tem uma molinha Aqui de pressão embaixo Posição certa aqui Encaixa ela aqui Por dentro Encaixa ela aqui Por dentro Beleza Na hora de montar aqui Eu mostro para vocês De novo Venho Tira essa chapinha Vocês podem ver Tira essa chapinha aqui Vamos ver se eu consigo Puxar na mão Na mão Vai dar um pouquinho De trabalho Vou fechar Vou fechar Vou dar um Pricate de bico Aqui Vamos lá Eu puxo essa chapinha Aqui Essa é uma chapinha Que fica Tá gente Essa chapinha aqui Eu só uso Só para tirar o cabinho O azul Tirei o cabinho Azul Agora vem O cabinho preto Tá vendo lá Só que na parte Do cabinho preto O que eu tenho que fazer Eu tenho que tirar Essa mola de pressão Daqui Tá vendo Pode ver que ela pulou fora Então toma muito cuidado Porque ela pode pular E sumir essa mola Então puxo aqui Eu aperto aqui A função do botão Aperto ela Não tem nem necessidade Vamos lá Vamos soltar aqui Não é complicado Tiro ali Vocês podem ver Aqui Olha o cabinho Ela tem um espaço Certinho ali Para eu puxar ele Para cima Espaço certinho Beleza Feito isso Vem com o cabinho Novo Coloco aqui Pecinha preta Aqui Vou colocar o que dizer Do fiozinho preto Encaixei ali Já passo pela guia No comecinho Passo pela guia ali Só Só no comecinho Aqui Ó gente Vamos lá Vamos lá É que pausaram A gente Tá voltando de novo Depois que eu encaixei O primeiro fio aqui Preto Passei ele um pouquinho Aqui na guia Só para ele segurar ali Eu venho com essa molinha Tá vendo que ela tem Uma curvatura Vocês vão conseguir ver Ela tem uma curvatura Que ela encaixa Nesse pino ali Ela encaixa ali Encaixa aqui Agora eu tenho que dar Pressão nessa mola Vocês vão conseguir ver Onde é que eu tenho Que levar ela aqui A posição que ela tem Que ficar Deu pressão na mola Beleza Agora eu venho Com o fiozinho azul Coloco ele aqui Vocês podem ver Que ela tem um pontinho Aqui também Um furinho Encaixei o fiozinho azul Vou puxar na guia dele Ali de novo Tá vendo Ele tem que fazer Essa função aqui Onde corta a corrente Gente Ele tem que pegar ali Lá na chapinha Um encosta no outro Para desligar Passa os fiozinhos aqui A guia tudo de novo Gente Eu sei que é chatinho Fazer isso aqui Mas Tem que ter paciência Vamos lá Beleza Vou dar uma encaixada aqui Já para não ficar muito fora Encaixei aqui Posso vir com essa pecinha aqui Deixa eu tirar esse cabinho Que está na frente Ela é encaixada aqui Eu vim Com esse ferrinho Acompanhe o modelo Comigo Curvatura A curvatura Ela tem que entrar Aqui dentro Ela tem que entrar Aqui dentro E ao mesmo tempo Bater nos furos Beleza Segura aqui com a mão Segura aqui com a mão Eu vou encaixar Eu vou encaixar Na hora de encaixar Gente Está vendo esse ferrinho A pontinha dele A pontinha dele tem que estar encaixada aqui Tem que estar encaixada aqui Naquela parede Para ela dar pressão Então vamos lá Encaixo aqui Primeiro Entro com a molinha ali Certinho Ao mesmo tempo com o dedinho Eu tenho que dar pressão nela Vamos lá Vamos empurrar ela aqui Vamos ver se vai dar É, aqui não deu certo Espera aí Vou pegar só uma chavinha aqui Para ficar mais fácil Vamos ver Eu vou tentar arrumar um pouquinho grande Aqui é um pouco complicado Pego a pontinha dela A perninha Eu venho com ela aqui Levanta a perninha dela Ela encaixou ali Ela tem que ficar ali Beleza? Vamos lá então Agora Vou pegar o acelerador Aqui Achei ali Linha de pressão Confere Tudo certinho Ver se não tem nenhum fio aqui Atrapalhando O fio tem que sair nessa lateral aqui Para não morder Na hora de colocar a tampa da partida Tem que sair desse lado aqui Não para lá Tem que sair desse lado aqui Vamos lá Achei Agora vem com a tampa aqui Gente Já vinha acontecer E várias, várias vezes O pessoal Colocar a tampa Colocar ali no guidão E apertar isso aqui E tiver mal encaixado Então antes de apertar Segura firme com a mão Testa Vê se não tem nada Vê se não tem nada Enroscando Se não tem nada Que esteja atrapalhando Ali Agora vem Agora vem Estreio parafusinho aqui Torque 20 Tomar cuidado Dá na hora de apertar Isso aqui é plástico Beleza Para fazer isso aqui Tem que ter tempo Tem que ter paciência Porque tem hora Que Isso aqui Cabe enchendo o saco Mas Faz parte Quem trabalha com isso Passa por isso Todo dia Vamos lá Encaixei aqui Torque 20 Confere ver se está tudo certinho Cabo Encaixei na guia Gente Apoia com a mão aqui E a outra mão lá E puxa Aqui ele já fixou Parafusinho Que é o mais curtinho Que tem Do que foi Que a gente tirou Aqui embaixo Beleza Fechou Viu pessoal Só não vai esquecer De pôr os outros parafusos Da carcaça aqui Deixa eu só colocar aqui Para demonstrar para vocês Não acabar esquecendo Nessa lateral aqui de novo E os dois aqui na tampa Pessoal Eu sei que é um pouquinho longo O vídeo Mas tem que ter paciência Espero que vocês gostem Do vídeo aí Na verdade o vídeo Eu achei Para muitos aí É mais para agregar conhecimento Espero que esteja ajudando vocês Nos nossos vídeos aí E assim que tiver A oportunidade De a gente estar trazendo mais vídeos A gente vai colocando aí Para vocês aí Beleza Valeu